E aí galera, eu sou o João Filho Vlogs começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E galera, o vídeo de hoje eu vou estar respondendo pra vocês umas perguntinhas de uma caixinha de perguntas que eu deixei lá no meu Instagram que eu coloquei lá no meu story do Instagram pra eu responder aqui em vídeo pra vocês, né, umas perguntas Mas antes de eu começar a responder, queria pedir pra você que não for inscrito aqui no canal ainda se inscreva, dê essa forcinha pra mim vamos chegar à meta de mil inscritos, né vamos chegar à meta de mil inscritos deixe seu like que também é muito importante, né que é pra eu ver que você tá gostando do vídeo, né que vocês tão gostando, que vocês tão achando bom o conteúdo, né compartilha o vídeo aí pros seus amigos, pra sua família, pra quem vocês quiserem peçam pra eles se inscreverem também, né dá essa forcinha pra mim e compartilha o vídeo aí, né pra quem vocês quiserem aí, peçam pra eles se inscreverem também, né então vamos lá, né vamos começar a responder aqui as perguntas vou começar a responder aqui as perguntas é... Eric... Eric FF Socapa pergunta João Filho quando é que você vai gravar vídeo dando grau de moto? Eric e também pra vocês aí eu não sei quando é que eu vou gravar vídeo dando grau de moto porque eu não... primeiro que nem moto eu tenho mais, né e segundo porque vocês viram aí que foi o que a minha mãe disse, né na hora que você fez essa pergunta e eu acabei respondendo lá no... no story do Instagram nem ia responder ela, né mas eu resolvi responder é... ela não gosta ela não... que eu tô meio com a da garganta, hein, gente é... é porque ela não gosta, gente quando eu dou grau de moto quando eu dava, né que agora eu não dou mais é... se der certo eu vou voltar próximo ano se der certo eu vou voltar próximo ano da grau de moto quando eu comprar outra moto, né se Deus quiser é... agora vem uma pergunta aqui eu já respondi ela já nessa pergunta aqui mas eu vou responder ela de novo é... João Filho quando é que você vai comprar uma moto nova aqui pro canal? uma moto aqui pro canal? pro seu canal, né é... gente, eu acho que no próximo ano no ano que vem eu vou comprar uma pra mim eu tô pensando em comprar uma NX 150 do ano de 2000 até o 2004 é tipo uma Ambrose ela é tipo uma Ambrose dá pra fazer trilha dá pra fazer tudo é... é uma moto como é que eu posso dizer? pau pra toda obra, né dá pra... dá pra fazer tudo com ela é... por que dessa moto? deu pra comprar essa moto, né é porque, gente ela é uma... ela não é uma moto tão vista, né tão visada porque eu já tive uma moto bem vista, né é uma moto nova bonita e tudo só que eu não eu não gosto de moto tão vista, né todo mundo moto chamativa, né demais moto nova demais não gosto de moto chamativa aí por isso que eu tô pensando em comprar essa NX 150 se der certo eu vou deixar uma foto dela aqui no vídeo viu agora vamos aqui Jéssica Silva perguntou João Filho quando é que vai ser o seu casamento? vai ser no dia 21 de novembro às 5 horas da tarde se o canal bater mil inscritos eu vou estar gravando tudo aqui pra vocês e pra postar aqui no canal, né pra vocês eu vou estar gravando tudo do casamento pra postar aqui pra vocês no canal agora tem outro aqui João Filho você grava com o que? Tiago Silva botou aqui você grava com o que? eu gravo com o celular eu gravo com o celular esse daqui é o celular da minha esposa porque eu passei as perguntas tudo pra cá ela tá gravando com o meu aí é deixa eu ver o que mais aqui Tiago Silva também de novo é perguntou quando é que você vai gravar vídeo com a Via Encanta? quando quando der certo, né? porque nós não sabemos que vídeo gravar nós estamos vendo de gravar uns vídeos aí mas nós não sabemos qual, né? porque tanto eu como ela nós gravamos vídeos de conteúdos diferentes, né? aí a gente tem que ver uns conteúdos diferentes pra nós gravar aí tem opa a Jéssica Silva mandou outra pergunta, gente é quando é que você vai gravar vídeo com a sua esposa? quando ela quiser, né? porque ela não quer eu saio por canto marrela eu gravo o story no Instagram e ela não quer participar aí tá difícil vamos fazer o seguinte se esse vídeo bater como é que é, irmão? ela tá disse não sei o que aqui vamos fazer o seguinte se esse vídeo se esse vídeo bater 15 likes eu vou contar pouco 15 só 15 likezinho eu vou perturbar ela bem muito pra nós gravarmos um vídeo junto eu vou perturbar ela bem muito pra gravar um vídeo junto, né? ver mais ela aqui pro canal pra vocês verem é Daniel Oliveira perguntou o que foi que aconteceu com o seu canteiro? você nunca mais gravou vídeo aqui no canal pra nós ver gente, o que aconteceu com o meu canteiro foi o seguinte eu disse pra vocês que eu ia fazer outro eu tirei a cebola e tudo eu não fiz ainda gente eu não fiz outro canteiro ainda não fiz nada nem mexi mais em canteiro porque até soluciei aqui agora é porque, gente tem muita formiga eu tô querendo acabar logo com essas formigas pra depois eu fazer outro canteiro porque não adianta eu fazer e e as formigas matar a cebola comer a cebola todinha os passarinhos comeram a vadia os passarinhos eu dei um jeitinho fiz um espantalho alguma coisa lá pra ele não encostar pra ele ficar com medo pra ele não encostar aí vamos ver aqui é Carla Iris Carla Iris Carla Iris perguntou como é que vai ser o seu casamento tem várias perguntas aqui tem várias perguntas gente aqui perguntando o porquê assim como é que vai ser o casamento gente o casamento meu mas da minha esposa vai ser simples não vai ser uma coisa minha nossa que casamento grande não vai ser assim vai ser um casamento simples mesmo só pros padrinhos pros pais pros avós coisinha simples casou vamos jantar e depois a gente se embora uma coisinha simples mesmo porque a gente não pode também tá convidando muita gente né gente devido a pandemia e tudo vocês sabem né pandemia tá não é porque esteja diminuindo que a pessoa vai fazer um casamento com 200 pessoas 300 500 pessoas né a pessoa tem que fazer pouquinho né eu acho que dá no máximo 50 pessoas acho que nem isso talvez 50 60 pessoas por aí eu acho nem sei direito é deixa eu ver o que mais aqui deixa eu ver aqui outra pergunta uma perguntinha bem interessante aqui gente deixa eu ver aqui Marlon Silva perguntou quem que vai cantar no seu casamento gente ainda tô vendo ainda tô vendo não né já tá certo já as pessoas mas eu não vou responder aqui quem são não vou responder eu vou deixar vocês curiosos eu só digo uma coisa a Via Encanta vai tá cantando só posso dizer isso porque o resto eu não posso dizer não se der certo eu vou gravar um vídeo apresentando as pessoas que vai cantar no meu casamento viu eu só posso dizer que a Via Encanta vai cantar no meu casamento vai cantar não sei se ela vai tocar também violão não sei viu deixa eu ver o que mais aqui deixa eu ver aqui Cláudio Sampaio colocou aqui é vale eu coloco um texto aqui gente deixa eu ler aqui Marromeno aqui depois eu digo pra você eu digo resumidamente pra você ele quer saber aqui gente mandou salve salve Cláudio Sampaio vou dar um salve aqui pra ele e salve e também ele tá perguntando com que roupa vale meu Deus com que roupa com que roupa casamento terno né a roupa a roupa de um casamento é um terno né eu tava pensando em um paletó com uma blusa branca gravata com uma calça jeans preta e o sapato social só que parece que eu não vou né com essa roupa eu vou eu vou de terno acho que um terno preto ou preto ou então azulzinho bem escuro é a roupa que eu vou mas é mas é não sei se é a madrinha da minha esposa não sei sei que tem uma mas é que mandou pergunta aqui no instagram ela pergunta quem é que vai ser os meus padrinhos de casamento gente vai ser o seu neném mais a dona Raimundinha é os pais do do amigo meu o Marcel vai ser os pais dele que vai ser os meus padrinhos de casamento Carlos Daniel pergunta gente é se você mora no interior por que que você não fala igual o pessoal do interior com falando gírias do interior e tudo gente isso é uma pergunta meio que complexa né tipo isso é porque gente se eu for falar do jeito que o pessoal do interior fala aqui com vocês vocês não vão entender quase nada vou dizer para vocês tipo nós falamos marroia olha ali no canto de olha olha ali né nós falamos um bocado de coisa aí mas se vocês quiserem o vídeo eu falando igual igual o jeito do interior mesmo né eu vou gravar se vocês quiserem deixa aqui nos comentários viu aí ó rio que eu disse agora no canto de viu é a gente abrevia as palavras gente é por isso mas se der certo eu vou eu vou gravar um vídeo deu falando deu falando coisas assim igual o pessoal do interior né agora vamos aqui outro vídeo outro outro vídeo outra pergunta Ana Beatriz pergunta quando é que você vai montar no cavalo do vídeo que você colocou aí no canal gente eu tô vendo ainda como é que eu vou como é que eu vou é quando é né que eu vou montar nesse cavalo porque o menino eu marquei dele dele vir aqui em casa ele não veio esse dia aí eu tô vendo talvez quando esse vídeo sair talvez eu já tenha gravado já montando no cavalo mas se eu não tiver eu vou gravar ainda e eu não sei se preocupar não que eu vou montar nesse cavalo agora vamos aqui Mônica Mônica Lima pergunta por que que você não grava um vídeo mostrando a casa dos seus pais gente é porque a minha mãe acabou de responder ali é porque gente eles não eles não gostam de aparecer e não querem que eu gravo aqui a casa viu eles não querem que eu gravo mostrando aqui a casa viu então isso vocês esqueçam que eu não vou gravar o vídeo mostrando aqui a casa dos meus pais viu eu tô gravando aqui ó esse fundo aqui é na casa dos meus pais mas eles não querem que eu mostre mais que isso viu é vamos aqui André 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 Monteiro perguntou quem é quem é deixa eu ver aqui gente parece que ele é inscrito novo aqui do canal ele perguntou aqui quem são aquelas duas meninas que apareceu num vídeo seu no aqui no no oh meu Deus quem são aquelas duas meninas que apareceram num vídeo seu na Nagoa gente elas são minhas primas Lia Maia e Lívia se der certo eu vou deixar o Instagram dela aqui viu se você quiser seguir ela elas duas eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo viu deixa eu ver o que mais aqui é gente tem muita pergunta eu tô escolhendo aqui algumas porque tem eu vou gravar um vídeo de perguntas mais pessoais né aqui deixa eu ver aqui outra 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 deixa eu ver Larissa Larissa Almeida é Larissa Almeida pronto Larissa Almeida 0735 por que é que o portão eu gosto de botar número né gente ela perguntou deixa eu ver aqui outro texto deixa eu ler esse texto aqui depois eu interpreto aqui pra vocês vou dizer logo é assim né deixa eu ver pronto gente ela perguntou aqui o que eu entendi aqui né ela mandou ela pediu pra mandar um salve salve Larissa é ela tá perguntando aqui gente diz que que acompanha o canal que faz tempo que me segue aqui no instagram né que é inscrita lá do meu canal que tá mandando um abraço pra mim pra minha esposa e que ela tá perguntando gente é aonde é que eu vou passar a luz de mel na minha esposa já disse a dizer pra vocês que eu nem pensei ainda eu acho que eu vou ficar em casa mesmo por enquanto porque não pode tá saindo eu tô com medo pra falar a verdade eu não eu não não quero sair é porque eu tô com medo mesmo dessa doença eu vou dizer logo mas se der certo se der certo em dezembro no final do ano eu vou viajar com a minha esposa se tudo der certo eu vou viajar com ela vou deixar pra viajar mais no final do ano porque ou agora eu vou ter que mexer na casa agora depois né eu acho que nesse mês agora que eu vou entrar ou no outro né daqui pra dezembro gente eu tenho que terminar a minha casa então eu não posso viajar ainda mas se tudo der certo a minha luz de mel talvez seja no final do ano viu eu vou adiar um vou adiar uns dias né até o final do ano aonde é que eu vou aonde é que eu vou aonde é que eu vou ela disse aqui ó fala gente manda um texto onde é que eu vou passar a luz de mel né mas ela a pergunta foi talvez talvez ela tem uma tia dela que mora no Aracati se der certo nós vai pra lá vou falar com a tia dela a tia dela o que que ela chama nós pra ir pra lá né passar logo uma semana lá aí se der certo nós vamos aí vamos pra praia vamos conhecer né lá porque eu não conheço o Aracati ainda cidade do Aracati né lá tem praia tem tudo aí eu vou lá conhecer né e é isso aí né gente é vou responder só essa daqui por enquanto se vocês quiserem uma parte 2 aqui do vídeo vocês deixem aí nos comentários né e também gente que nem eu disse vamos vamos bater a meta de mim inscrito gente que eu só vou gravar o meu casamento gente se eu bater a meta de mim inscrito viu se eu bater a meta de mim inscrito eu gravo meu casamento porque vai dar muito trabalho gente eu não sei nem quem é que vai gravar pra vocês verem como é que vai ser eu não sei nem como é que eu vou gravar esse casamento se bater essa meta de mim inscrito porque eu vou casar a minha esposa eu e a minha esposa não vamos se casar né aí o pessoal o pessoal o pessoal quem eu pensava que podia gravar vai cantar na igreja que é a Via Encanta ela vai cantar no casamento aí não dá certo pra ela gravar pra mim aí eu tô vendo com um primo da Nikelli com uns amigos meus os amigos não né uns primos da Nikelli aí da minha esposa que é pra gravar o casamento aí eu tô vendo daqui pra lá se bater a meta de mim inscrito eu prometo que eu vou fazer de tudo pra eu gravar esse casamento prometo é então é isso né vamos bater a meta de mim inscrito vamos vamos chegar a meta de mim inscrito pra nós gravar esse casamento pra vocês pra vocês acompanharem né é compartilha o vídeo aí né pros seus amigos pra sua família pra quem vocês quiserem peço por eles se inscreverem também né pra nós bater a meta de mim inscrito deixa o like que também é muito importante né que é pra eu ver que vocês estão gostando do conteúdo estão gostando aqui do canal é e se esse vídeo bater quinze quinze curtidas é eu vou perturbar a minha esposa bem muito né vou chamar ela perturbar ela até ela gravar um vídeo mais meu não ela já tá dizendo que não mas eu vou eu vou tentar né porque a gente é brasileiro e não desiste nunca e ativa o sininho até me perdi aqui agora ativa o sininho das notificações né gente e é isso aí né é nóis valeu e fui e aí e aí